Dizem que a linha que separa a razão da insanidade é tênue. Ivan, eu preciso desses relatórios aqui pra amanhã. Sem falta. Eu não quero estragar seu dia, mas... Aquela gostosa da Bárbara foi promovida. Querido, você esperava essa promoção há meses. Esse é o melhor macarrão que eu já comi. Não importa o que aconteça, os fatos sempre te mudam. Tudo bem, Ivan. Eu notei que você tem estado estranho ultimamente. Sabe, cara, você precisa se divertir um pouco. Não pode ficar assim, pra baixo. Tanta coisa acontecendo aí, uma hora vai chegar a sua vez. Olha, eu sei que você tá chateado com a história da... Da promoção, mas... Você sabe como é que é, né? Apenas um segundo e... Beep 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 Beep. Obrigado.